Oi galera, tudo bom? Mais um vídeo, hoje vou... Hoje estou me preparando para fazer vários vídeos para adiantar muita coisinha para vocês E eu vim mostrar umas coisinhas que eu recebi do morangão, do strawberry net Demorou bastante para chegar, acabou parando na receita Então eu retirei nos correios Eu recebi uma notificação dos correios falando que a minha caixinha estava lá Que era para eu retirar, eu tive que pagar uma taxa Mas eu já mandei e-mail para eles para pedir a restituição do valor que eu paguei E eles te dão como crédito no cartão de crédito É um dos poucos sites que fazem isso Os sites de produtinhos lá de fora, internacionais É um dos poucos sites que fazem isso de reembolsar Esse valor que você paga na receita como imposto, vamos dizer assim Então vamos lá, vamos falar Recebi nessa caixinha Fechadinho, direitinho E... Ai, deixa eu chegar Eu pedi O meu outro já havia acabado Eu já mostrei aqui para vocês Que é esses... É um sabonete líquido facial da Clinique É... Líquido facial soap All skin formula Enfim Para peles oleosas E ele é maravilhoso Eu uso... Usava, né? Porque o meu acabou Todos os dias Para retirar maquiagem Para limpar meu rosto Do dia de manhã e à noite Que é até o que uma dermatologista te indica Você limpar seu rosto Duas vezes ao dia Uma de manhã e à noite Não mais muito que isso Porque senão você tira a proteção da sua pele E ao invés de você mantê-la Seca, né? Limpinha Sem oleosidade Você vai estar acabando fazendo o contrário O efeito inverso Você vai estar até provocando a oleosidade do seu rosto Fazendo que ele fique mais oleoso ainda Então eu usava isso daqui E tem aquelas outras etapas, né? As três etapas Que seria o esfoliante líquido E o creme De acordo com a sua pele Mas enfim Eu pedi esse O meu que acabou Tá? Da Clinique também eu pedi esse Que é um removedor de maquiagem Do Fásco, tá? É Bifásco É Take Day Off Makeup Remover É um removedor de maquiagem Todos os dias você pode usar Aqui diz que você pode usar Nos lábios Nos cílios, né? Pra tirar rímel Enfim Como ele é bifásico Ou seja, ele tem meio que um óleo Eu não indico você usar ele no seu rosto Você pode estar usando realmente Pra retirar a maquiagem dos olhos Mais pra retirar a maquiagem dos olhos Do que do rosto Pra não deixar muito oleoso Você aplica só um sabonete Só que acontece Eu pedi pra minha irmã Então eu vou estar vendendo Quem quiser Eu vou estar vendendo esse aqui Porque eu tô com dois fechados novinhos Esse e um outro Sem querer eu esqueci que tinha pedido E quando a minha irmã viajou eu pedi a ela Então eu tô com esse assim E eu sei que demoro muito pra usar Então eu vou deixar fechadinho Pra quem quiser me manda e-mail E outras duas paletinhas maravilhosas Que eu pedi Essa paletinha aqui Ela é o seguinte Ela vem assim Com esse delineador na lateral dela Aqui são Todas essas maravilhosas sombras É da paletinha da Too Faced Eu coloquei aqui no meu braço Pra vocês tentarem Como é que eu vou fazer Visualizarem todas as cores Vamo aí Ó Todas as cores que tem na paleta Eu amei esse azul Esse verde Esse rosa Péssimo lugar pra colocar Mas tudo bem É porque são muitas sombras Eu não digo assim Que elas são extremamente Absolutamente Mega Ultra É Pigmentadas Mas tem algumas e outras Olha só esse verde É lindo E esse azul então Divino 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 Olha isso Esse azul é maravilhoso E o que acontece Além de ter essas sombras Maravilhosas Super coloridas E outras até neutras Ó Esse já clarinho É Vem com esse Delineador Eu vou Pego esse Delineador Vem com essa pontinha Fina Fina E Passo Em cima Da sombra Que eu quero Usar como Delineador E aplico Olha que bacana Gente Então o que acontece É como se fosse Um Delineador De sombras Eu passo Sobrei a sombra E venho E aplico Como se fosse Um delineador Eu até apliquei Fiz esse azulzinho Aqui ó Então é muito bacana Você fecha Ele de volta Dá uma sacudida Pô Eu quero outra sombra Como delineador Sei lá Esse roxo aqui Roxo não E ó Então é muito bacana Por isso Eu vou tentar Vou fazer uma maquiagem Futuramente Pra vocês Com essa palhetinha Além de usar as sombras Eu vou querer usar Esse delineador Então ele transforma Todas essas cores Aqui Em delineador Caso você queira Então eu achei Muito bacana Diferente Por isso E a outra palhetinha Que eu pedi Maravilhosa Vem nessa necessaire Aqui É da Too Faced Também Olha Essa necessaire Linda Abre aqui Dentro é rosa Olha que charme Eles embrulharam Todos os produtinhos Nesse papel Nesse papel Rosa Mas olha a necessaire Gente Eu amei Essa necessaire Um escândalo E vem E vem todos Esses produtinhos Aqui Esses quatro Produtinhos Eu vou mostrar Pra vocês Individualmente Cada um Tá Bom Bom Então Dos produtinhos Vem esse primer Aqui Tá Da Too Faced Que é que diz Use sozinho Ou antes De uma maquiagem Na pele Pra ter um perfeito Acabamento Deixa eu colocar um pouquinho Aqui na minha mão É um primer Que é pra face Não tem cheiro Nem nada Tá É um primer Pra face Tá Pra você aplicar Antes da maquiagem Pra fazer com que ela dure mais Pra ter uma pele melhor E um acabamento Também melhor Da sua pele Vem esse rímel Aqui da Too Faced Que é o Lash Injection Olha Ele também parece Ser ótimo Ele tem um pincelzinho Pequenininho Por isso que eu falei Que ele parece ser ótimo Porque eu tô adorando Um da Maybelline O Lash Discover E ele tem justamente Um pincelzinho assim Pequenininho Vou fazer Futuras maquiagens com ele Pinpoint E aí vocês me dizem O que vocês acham Esse gloss aqui Que eu adorei Eu achei super diferente Pelo seguinte É Too Faced Lip Bronzer Sun Bunny Olha Se vocês repararem Ele tem duas cores Olha que bacana Uma meio Não é matte Tem brilho Mas é uma meio nude E uma mais bronze Então aqui É um gloss Bronzer Mesmo Olha Que lindo Muito bonita Essa cor Um cheirinho Maravilhoso E aqui É esse Duo Da Too Faced De um pó Olha que lindo Olha que lindo O espelho Que vem para a descrita E é um pó E um iluminador Um pó Um contorno E um iluminador O contorno é opaco Olha Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não sei se vocês vão conseguir ver Mas é um marronzinho opaco Mate E esse iluminador é divino Gente Olha Olha que arraso De iluminador Gente Ele é lindo Ele O que acontece Ele Ele tem uns pontinhos dourados Super Em evidência E aí que você passa na pele Esses pontinhos dourados Permanecem Iluminando o seu rosto Não sei se vocês vão conseguir visualizar no vídeo Mas ele realmente é lindo 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 Ele é mais pro dourado Então assim Quando você estiver bronzeado Ele deve fazer um efeito lindo E Foram esses Foram esses produtinhos Que eu pedi lá no Morangão Strawberry Net E Tirando a taxa Mas que se Deus quiser Eles vão me reembolsar Pelo cartão de crédito Veio tudo direitinho Perfeitinho E também acabou demorando um pouco Mas Sempre chega Vocês podem acompanhar Pelo site É O Glitch dá um número de rastreio Então você pode acompanhar E saber onde está Então é bacana também por isso E o envio é de graça Você não paga por frete E também Muitas meninas me perguntam O site do Morangão Também tem disponibilidade em português O que também facilita muito E além de variedades absurdas De marcas De produtos de cabelo Então é bem bacana Os produtos são Bem assim Bem abaixo Do que a gente acha por aqui E então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar os produtinhos Aqui embaixo No box de informação Qualquer dúvida Deixem comentários E até o próximo vídeo Um super beijo E tchau Tchau Tchau